Hoje é um dia muito difícil, triste, para todos nós amigos de Paulo Menezes, especialmente para Dona Simone, Paulinho e Silvia. Não menos para os seus verdadeiros amigos, e aqui eu cito meu sogro Nilson Brasil e minha sogra Dona Iona. Recebi neles hoje a tristeza e a dor pela partida do amigo de muitas horas. Amigos de muitos encontros, de muitas viagens, de muitas risadas, de muitos ensinamentos. Mas essa é a roda da vida. Estamos aqui de passagem e hoje Deus levou de volta para a casa celestial o seu filho amado, Paulo Menezes. Tenho certeza que Maria Santíssima o conduziu até a presença do Pai. E lá Ele está, sem sofrimento, sem dor. E se possível, intercedendo por todos nós que aqui ficamos. Quero dizer, especialmente a Simone, Paulo e a Silvia, que a vida continua, que precisamos representar com dignidade, com coragem, com força, com fé. Os ensinamentos deixados por Paulo, o ser humano admirável, um bom papo, uma cultura inigualável. Muitas saudades vamos sentir, com certeza. Esse momento de tristeza e de dor, com certeza também passará. Porque o que deve ficar são as boas lembranças. São os momentos vividos ao seu lado, que não foram poucos. E essa sim, é a lembrança que vamos carregar dentro de cada um de nós. Esse verdadeiro homem de bem, ser humano, simplesmente admirável. Então, que Deus possa trazer para cada um de vocês, família, amigos, conforto e a confiança em que Ele se encontra agora, na casa do Pai. Eu gostaria também de, simplesmente, cantar um trechozinho de uma canção que, muitas vezes, Ele me pediu para cantar. Como minha homenagem ao meu amigo, Paulo Menezes. Essa canção é mais que mais uma canção. Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar uma justa forma De que me sentiria assim Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Te amo Te amo Saudades eternas, nosso amigo Paulo Menezes Te amo Te amo Te amo Te amo Obrigado.